Professor Márcio, professora Carminha, demais professores, organizadores, Felipe, Alex, toda a turma que me ajudou a promover essa palestra no meio de tantas pessoas excelentes que eu já vi e pude aprender algumas coisas. Então, a minha pequena, singela palestra é a contribuição sobre KDD. Vocês vão descobrir o que é esse termo, para que serve, qual a funcionalidade e se ele é útil no teu dia a dia, da tua empresa, da tua pesquisa, seja mestrado, seja doutorado ou seja para os graduandos que estão nos ouvindo aqui também, ou um público geral, um profissional liberal que deseja aplicar isso no seu dia a dia, num consultório odontológico, por exemplo, numa concessionária de automóveis, numa loja de veículos usados, seja lá como for. A frase é, é possível trabalhar com gestão da informação de alta complexidade, né, logo, claro que não em cinco minutos, né, mas é possível você começar a praticar o que a gente estuda, o que a gente trabalha com gestão da informação. Por isso, esse tema, né, quando me convidaram e junto com a professora Denise Tsunoda, que é a minha orientadora do programa de doutorado, eu preparei, atualizei essa palestra, que já é um, né, desenvolvida aí há alguns anos, dois, três anos, que nós vemos, estamos desenvolvendo trabalhos nessa área, né, e provavelmente você vai se enquadrar, você vai começar a perceber o quanto que é útil, e você pode utilizar, né, no teu dia a dia. Existem coisas mais modernas, talvez eu não aborde aqui, mas óbvio que as perguntas e respostas, né, podem nos auxiliar aqui com futuras discussões, aí você pode me consultar para a gente poder conversar, ou os professores e os demais colegas aqui que nós estamos trabalhando, tá ok? Pessoal, deixou, deixa eu ver como que eu vou passar aqui, só para, é, as várias telas, né, só um minutinho, eu tenho duas telas aqui, eu estou, está aqui ó, agora do PowerPoint. Agenda, estamos vendo aqui, né? Ok, então nós vamos, eu vou falar do contexto geral, dos conceitos de KDD, que nos levarão principalmente a um outro termo conhecido como mineração de dados, métodos, vou falar de aspectos bem técnicos, bem conceituais, apenas para você ter uma visão do todo, né, muitos trabalham com um ou outro método e conceito, mas é importante nessa nossa palestra apresentar uma visão geral. O software, que nós utilizamos dentro da Universidade Federal do Paraná, e alguns exemplos, né, algumas aplicações conceituais bem práticas que você vai enxergar e perceber, né, o quanto que isso é útil. O contexto, então, uma figurinha clássica que eu uso, 1995, o que ocorreu em 95? Você deve lembrar, né, o software Windows 95 popularizou o acesso aos computadores pessoais. Antes, existiam computadores, existem, né, diversos sistemas operacionais, mas o Windows 95 e seus sucessores, 98 e por aí foi, eles ajudaram muito nisso e fez com que as pessoas começassem a se conectar, a conectar, né, pela internet, lembra, né, daquele barulhinho, e comprar equipamentos, computadores, computadores. Mas o grande salto ocorreu em 2007, lembram? Com o smartphone muito bem elaborado, da Apple. Antes disso, já existiam os palm tops, handle heads, mas muitos, você precisava de muitas coisas para conectar à internet, um chip de memória extra, um chip para você conectar com o Wi-Fi, e não era como o iPhone. O iPhone popularizou-se, os concorrentes também começaram a dominar o equipamento, software e hardware, e hoje você tem uma população, né, existem mais smartphones no Brasil do que gente. É mais de 230 milhões, 220 milhões de smartphones no Brasil. Por quê? É só você ver na tua gaveta. Na minha gaveta deve ter uns seis, sete smartphones aí, desde os primeiros Motorola e tal. E isso, se você somar tanto, né, de smartphone que já foi comercializado, passa da população brasileira e a população global também, né, com acessibilidade. Em 2009, e aí 2016, você já começa a ter, né, dois grandes saldos. Em 2009, então, um aumento dos dados, né, das transações de dados pela internet. Comércio eletrônico em 2009 já era muito mais viável que em 1999. Só para dar um exemplo para você entender, em 1999 eu tinha empresas na internet que faziam comércio eletrônico. As quais nem se comparam, né, claro, eu fechei, eu tinha oito empresas, fechei sete, ganhei dinheiro com uma, e aí segui para outras carreiras. Eu participei do famoso, né, bolha da internet. Continuo também investindo e procurando e pesquisando sobre os próximos saltos digitais do comércio eletrônico. Mas para você entender que em 2009, então, houve um acréscimo dos dados, né, disponíveis, e em 2016 você começou a realmente entender o que era o Big Data, ou aquele acúmulo de milhares e milhares de transações disponíveis, acessíveis, né, para as pessoas. Então, é um contexto bem interessante para você entender por que nós estamos trabalhando, né, a análise de dados. Nesse contexto que eu já expliquei, você tem um acúmulo de dados, uma disponibilidade de softwares, e você pode perceber que os softwares não são mais de instalar no computador, você já acessa, né, eles online, isso facilita muito, não precisa ter tantos equipamentos, tanto capacidade de armazenamento, e uma demanda fabulosa por gerar informações, tá. Lembrando, então, né, da nossa tradicional imagem das, né, o que são informações, você tem, de uma forma que eu coloquei os dados, que são inúmeros, milhares, centenas de milhares, que podem gerar informações devidamente organizadas, que podem gerar conhecimento. Vocês perceberam que eu coloquei três formatos, né, os dados são, né, um formato muito grande, as informações já são menores, e o conhecimento, quando há, quando ocorre, é muito menor, né, então, um conhecimento muito menor. Eu fico, né, a gente sempre discute a respeito do que está ocorrendo na pandemia, ah, mas cadê o conhecimento, cadê a informação, cadê os dados? Os dados nós temos, a informação está sendo gerada, né, nesse momento, são praticamente mais de 12 meses de informações sendo geradas com os dados coletados, e o conhecimento, agora o outro está aparecendo, né, algumas empresas conseguem um conhecimento que atende a 70% de eficácia de um produto, como a vacina, outros a 90%, outros a 50%, outros não conseguiram, então, assim, por isso que o conhecimento, ele não é algo que vai acontecer, com certeza, ele é algo que tem que ser sempre trabalhado, até chegarmos, né, ao que a gente considera comum, por exemplo, o conhecimento de uma, né, da lâmpada elétrica, quando criaram, né, a lâmpada incandescente, você tinha um tipo de conhecimento, alguns dados, algumas informações de um conhecimento, mas aquela lâmpada incandescente tinha um jeito de, né, de trazer a luz. Hoje, você tem o LED, você tem outras formas que você consegue também trazer, né, a luz, iluminar, e são outras formas de conhecimento, e aí ele vai, bateria, energia, né, as formas, até mesmo conhecimento ligado às questões sociais, humanas, e a gente tem que trabalhar tudo isso, tá? Pessoal, então, dentro desse contexto, um contexto bem genérico, bem, todo mundo sabe que nós estamos com uma demanda para gerar informações e conhecimentos, não sabemos como, muito se usa de estatística, mas a estatística, às vezes, ela não atende exatamente a tudo aquilo que a gente quer, porque tem técnicas que conseguem analisar algumas previsibilidades e trazer para você alguns, né, alguns relatos de coisas que a gente não imaginava. Então, é por isso que entra a gestão da informação. Agora, eu queria fazer uma interação com você. Nesse próximo slide, eu tenho um formulário. Eu queria saber como que você usa as informações e que software você usa, tá? São dois minutos para todos que estão nos ouvindo aqui. Quer ver? Eu vou colocar aqui no bate-papo, bate-papo público, e quem tiver no Facebook, você pode colocar, podem compartilhar comigo, lá no Face. Até não entrei aqui no Face para ver como é que está. Daqui a pouco a gente entra. Então, pessoal, todos estão conseguindo ver o... O Face, o que você está transmitindo aqui, está espelhado com o A, está online. Ótimo, estou vendo aqui no Face, vou colocar o... Vou colocar o link lá. Então, pessoal, nós temos alguns participantes no Face, alguns, né, os convidados aqui na nossa plataforma, e eu tenho aberto aqui comigo, tá? Eu não vou esperar, eu quero que, durante a minha apresentação, vocês comecem a falar sobre, primeiro lugar, quais categorias de dados você usa no dia a dia. Então, eu denomino como categoria. Quando você fala, ah, professor, eu uso finanças. Para mim, minha empresa é baseada em finanças. Para outros, é vendas. Não interessa, né, claro, interessa lá para frente as finanças, o lucro, mas eu quero saber quantas vendas você efetivou. Outros, é marketing, comportamento de consumo. Outros, como o Amazon, adoram observar o comportamento do preço dos concorrentes. Isso é essencial. Por quê? Porque Amazon, Walmart, americanas.com e outros comércios eletrônicos conseguem trabalhar com preços dinâmicos. Então, eles percebem que lá na Magazine Luiza mudou o preço, eles já fazem uma alteração. Por isso que, sempre que eu faço uma compra, acredito que você também faz isso, eu nunca compro da primeira vez, uma compra online. Nunca compro da primeira vez. Porque eu sei que essa variabilidade, ela ocorre. E tem uma coisa mais legal. Antigamente, né, quando eu digo, há uns dois, três anos atrás, algumas técnicas de marketing, de dados, né, de uso de dados, eles viam que você tentou comprar e abandonou a cesta de compras e aí eu te mandava um desconto de 15%, 10%. Hoje não faz mais isso, né? Hoje já não faz mais isso. Deixa eu ver, já temos duas respostas aqui. Então, fica, eu vou deixar disponível, daqui a pouco a gente volta a esse slide, mas você vai perceber que para cada empresa, para cada interessado, existe um tipo de uso de dados do dia a dia. E você vai começar a perceber que tem empresas que nem sabem quais os dados. Eu uso, quando eu vou para uma reunião de finanças, são dados financeiros. Uma reunião de marketing, são dados de marketing. Uma pesquisa de mestrado, doutorado, aí eu vou procurar de acordo com as minhas demandas. Mas você vai perceber que a falta de padrão e a falta de acessibilidade, elas estão no nosso dia a dia, tá bom? Voltando aqui, então, à nossa apresentação. Além disso, alguns softwares, eu coloquei já para você. Ah, professor, eu uso o Excel. Poxa, gente, tive palestras excelentes aqui sobre o Excel, a usabilidade. E eu te digo, um bom Excel, ele vale muito a pena. Alguns já vão para o Azure, da Microsoft. Outros, eu vejo muitas empresas em Curitiba, que é a localidade que eu moro, usando o Power BI. Você vai nas empresas, muitos alunos nossos. Ah, professor, é Power BI, é Power BI. Outros já estão conhecendo a Amazon Web Service, a AWS. A IBM está presente em muitas empresas em Curitiba. A Oracle também e o SAP também. Cada um, claro, tem dezenas de softwares aqui. Não é minha intenção citar todos, mas alguns. Coloquei aqui só para você ter uma noção, para você dar uma olhada em relação àquilo que está acontecendo. Tá bom? Então, você tem uma dinâmica de categorias de dados, uma dinâmica de softwares, e aí você começa a se preocupar. Professor, eu não uso nada disso. Não tem problema. Você vai perceber que, a partir da nossa palestra, a partir dos conhecimentos, você vai começar a ter interesse em usar algo. Depois que você descobrir as categorias, depois que você descobrir o software, aí nós vamos para a técnica. Técnica do KDD. O que vem a ser o KDD? Ele tem uma figura clássica para aqueles que já estudaram com essa imagem. Obviamente que eu não pretendia transformá-la. Existem formatos diferentes, mas ela nos significa, desde 1996, o que a gente pretende trabalhar. Veja só. O que não é KDD? Como funciona o método adicional? Vou dar um exemplo de uma empresa da área de saúde. Aí os especialistas se unem, periodicamente, três meses, quatro meses, analisam as tendências de assistência médica, as tendências de tratamentos de saúde. Aí passa para um relatório, um relatório, uma apresentação, e mais tradicionalmente, marcaria-se uma reunião presencial na sede. Sei lá, talvez... Então nós temos que ir para São Paulo, ir para o Rio Grande do Sul, numa das sedes de uma dessas empresas, para discutir. Se você perceber, são mais de 100 dias de atraso entre as informações e as tomadas de decisão. Mais, sim. Quatro meses, cinco meses, e você vai contando 120 dias, 150 dias. Por isso que você tem um método adicional de análise de dados, que talvez não suporte o setor que você esteja atuando. Por isso, muitas pessoas perguntam, professor, isso tem a ver com pesquisa? Pesquisa de mercado? Sim. É mais ou menos na dinâmica da pesquisa, em que você planeja, vai a campo, coleta os dados, e até você tomar uma decisão, já se passaram 30, 40 dias. Algumas empresas conseguem fazer isso de forma rápida. e a tendência é a gente conversar sobre monitoramento de dados. Se você tem uma dinâmica de monitoramento de dados, você consegue acessar do teu smartphone, do teu tablet, você tem realmente uma gestão da informação moderna, contemporânea. Isso é o tradicional. E o que é o moderno? O moderno é o KDD. Knowledge, Discovery e Database. Então, a busca de conhecimentos em base de dados. Aí você já começa, mas professor, para buscar conhecimento em base de dados, tem que ter base de dados, né? Sim. E uma das coisas que nós mais nos deparamos quando vem nos perguntar dentro do programa de mestrado, doutorado, e eu e os meus colegas como alunos, a gente sabe disso, e os professores também, é que as pessoas falam, mas eu nem tenho uma base de dados? Ou como é que eu vou conseguir uma base de dados? E aí vem a primeira, o primeiro desafio. Bem, alguns autores promoveram esse termo, colocaram ele de uma maneira mais científica, e uma das traduções que eu mais gosto de usar é que o KDD tem a ver com a busca por padrões, padrões de comportamento, almas que sejam válidos, novos, não adianta de padrões antigos do década de 70, potencialmente úteis para o meu negócio, para o teu negócio, e compreensíveis. Não sei se já entrou numa reunião em que existem uma apresentação linda, maravilhosa, e você fala assim, meu Deus, eu não entendi nada do que eles apresentaram na reunião. Por quê? Porque às vezes tem gente que gosta de colocar dados, 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 que não são informações, e aquilo se torna incompreensível. E eu acrescento algumas coisas, como eles têm que ser acessíveis no momento que eu preciso, eles têm que ser baratos, de acessar, baratos mesmo, e têm que ser atualizáveis. Então, eu já me deparei com situações no seguinte sentido, né? Eu preciso saber, trabalhei muito na área de instituições de ensino superior, eu preciso saber, então, quantos alunos tiveram ainda de implência de quantos alunos nos últimos 45 dias. Até você ter esses dados, em algumas instituições que eu trabalhei, você tinha, em algumas horas, eu conseguia isso. Algumas horas, não é instantâneo. Outras instituições, em alguns dias, eu já trabalhei em empresas que o departamento de informática fala assim, nossa, nós temos todos esses dados, professor, o que você quer? Ah, eu quero isso, então, tá bom, então, semana que vem, eu apresento. Então, não tem uma acessibilidade, né, instantânea, e outra, é caro para você colocar, alocar uma equipe de pessoas para trabalhar dentro de uma, para você fazer os elementos, né, para trabalhar aquilo que eu pedi. Imagine 10 diretores, 20 diretores pedindo a mesma coisa. Você vai ter uma equipe de TI trabalhando só para trabalhar dados. Então, de maneira geral, o KDD é um processo um processo, né, um processo, ele é sistêmico, abrangente e sistemático, porque ele tem algumas, né, algumas etapas, e que ele serve para nos dar, indicar padrões, tá? Outra informação, o conhecimento é o produto final de uma descoberta baseada, e aquilo que eu falei, em dados que você já deve ter, ou vai buscar, ou vai enriquecê-los. Então, vocês podem me falar, professor, eu tenho nome, e-mail e telefone de cada cliente, desde que eu montei uma empresa há 15 anos. Tá, agora você vai ter que enriquecer esses dados, vai ter que promover, é uma etapa de enriquecimento dos dados. E onde que essa etapa vai se encontrar? Então, eu vou mostrar para vocês agora, parte conceitual do processo, daqui a pouco, eu vou mostrar algumas aplicações conceituais, daqui a pouco, eu vou mostrar alguns exemplos de empresas, e aí nós vamos entrar daqui a um tempinho, nós vamos entrar realmente em algumas aplicações que eu e a professora Denise, mais alguns colegas, como o Victor, desenvolvemos de, de KDD, que daí tem a ver com a mineração, né, que nós fizemos, que pode ser útil para você. Uma coisa que eu gostaria de adiantar, não se frustre, né, se você falar assim, poxa, professor, você não mostrou como fazer, talvez eu mostre algumas aplicabilidades de como nós fizemos, mas como fazer, teria que ser um outro curso, uma oficina bem demorada, bem complexa, que nos traria, né, um outro, em outro momento. Mas aí fica o convite para você vir, né, até o programa de gestão da informação da Universidade Federal do Paraná, que todos nós estamos lá, atentos, sempre discutindo, buscando, conhecendo e aprendendo, tá bom? Bem, as etapas. Vamos lá, deixa eu ver se tem alguma pergunta. Por enquanto, tudo o que é, pode ser postado se respondido ao palestrante. No Facebook, estamos aqui, o pessoal está participando, ok. Então, vamos continuar, né, em relação ao que está acontecendo aqui no Face. Deixa eu só ver se, daquela pesquisa, mais algumas respostas, tá, o pessoal ainda está participando. Fica o convite, então, para você entrar lá e me falar quais os dados, as categorias, e quais os softwares. A hora que nós tivermos, né, um padrão de interatividade, e aí, nós vamos sortear um grande alô, um grande obrigado, né, já que nós não estamos presencialmente aqui para sortear algum brinde para você. Então, participe, eu vou ficar muito feliz. Pessoal, a próxima etapa, então, dos processos, nós temos uma figura clássica, que mostra para nós que existem, né, etapas bem delineadas, etapas que você já pode estar trabalhando, desenvolvendo, e etapas que você pode ser que nunca tenha visto. Se você está seguindo, arrisca tudo isso, legal, você está fazendo processos de gestão da informação, né, mais conhecido como o KDD. Então, o primeiro item é a seleção dos dados, e aí você já deve começar a preocupação, professor. Então, realmente, aqui eu paro com a minha, né, com a minha felicidade da palestra. Por quê? Porque na nossa empresa não tem dados, ou tem dados antigos, ou tem muitos dados. E eu tenho certeza que você já deve ter visto que muitas reuniões, às vezes você precisa tomar uma decisão, e no fim, você toma uma decisão baseada no teu conhecimento. Porque o número de dados que você tem, às vezes, é muito. Você usa muitas categorias, finanças, marketing, vendas, recursos humanos, aspectos externos, político, econômico, social, tecnológico, e aí no fim você fala, sabe de uma coisa? Faça o que eu estou mandando. Por quê? Porque você trabalha há 15 anos com essa área, eu sei do que estou falando, e a gente acaba deixando de usar o que a gestão da informação nos traz de benefício, que é o uso de dados técnicos, baseados nas evidências que nós estamos observando. Claro, que nada tira também o poder do humano, o poder da decisão humana, no final das contas. Nós temos que usar os dados, gerar informações, conhecimento, mas quem realmente vai apertar o botão final é uma pessoa, essa pessoa, ela tem que adquirir, acumular experiência, tem que ter o bom senso, e você vai perceber que o nome disso chama-se profissionalismo. Quanto mais tempo nós temos no mercado, na atuação, na pesquisa, nós podemos nos considerar mais profissionais. E aí quando você faz uma decisão, que alguém do teu lado ali achou, puxa, mas você inventou isso? Não, não. É acúmulo de conhecimento. Você já viu tanto conhecimento, informação e conhecimento, informação e conhecimento, que você sabe o que deve ser feito. É como um piloto de avião, o piloto de avião ele tem mais de 100 unidades de apoio que geram dados, mas que no momento de uma decisão crucial, um acidente, uma turbina que parou, ele vai utilizar 15 ou 20 que são essenciais, depois dele analisar as 15, que é o checklist dele, ele vai olhar com o copiloto e falar o que nós vamos fazer? Os dados não vão falar assim, aperte esse botão, depois o outro, não, você tem que tomar uma decisão. E isso ocorre na aviação, para quem é aviador sabe do que estou falando. Então, nós partimos da seleção de dados e, como eu falei, muitos dados têm que ser enriquecidos, não são dados que estão prontos para entrega. Depois, nós temos que fazer esse pré-processamento para os fins ou os quais nós queremos. Então, se eu vou utilizar uma base de dados do IBGE, você vai usar quantos atributos, quantas variáveis? 400? Mas, se o teu objetivo é saber algo sobre renda, então, você vai minimizar a tua pesquisa ou você vai dirigí-la a trabalhar com 35 variáveis. Essa é a parte dos dados escolhidos. e, novamente, um momento de reflexão. Mas, professor, o dado que eu preciso não está lá na base. Ah, entendi. Por isso que eu digo que não tem pressa para, você tem que fazer algo assim que construa. A partir da palestra de hoje, a partir dos seus conhecimentos em gestão de informação, você vai construir aquilo que você quer para o futuro. Se você não tem, se você é um varejista, se você é um supermercado, se você é um banco, se você é uma empresa, uma instituição de ensino que precisa saber os dados dos seus alunos e não tem esses dados, você, lembre-se, tome decisões a partir de outras referências. Por quê? Porque o uso de dados errados vai gerar uma decisão errada também. Então, nós temos essa etapa do pré-processamento. Primeira seleção, o pré-processamento, e aí você vai para a transformação. Muitos dados, às vezes, eles estão de uma forma com as quais você não pode analisar. principalmente para quem assistiu as palestras de análise qualitativa, você tem também que analisar. Por exemplo, eu vou analisar os posts do Twitter a respeito de uma publicação que eu fiz. tem pessoas que postam com o português errado, em outra língua, eu vou ter que tratar esses dados. Tem pessoas que colocam de uma maneira que não estão organizadas, e aí eu vou ter que fazer essa transformação. Existem dezenas de modelos de transformação que eu posso fazer, mas é necessário. Caso contrário, não vai gerar informação que você deseja. E aí, novamente, tomam-se decisões baseadas em opinião. A minha opinião, a tua opinião, a opinião de pessoas que talvez conhecem realmente e tomam decisões certeiras, mas não é a vida inteira que nós vamos tomar decisões que são bem pontuais, que eu vou acertar em cheio. Mais ou menos, só para fazer um retrato, um empreendedor, um empresário. Tem empresários que são conhecidos como os magos das decisões. A pessoa acenda à tua frente, conversa 15 minutos, uma hora, e fala, vamos montar uma empresa nesse ponto, com esses produtos, e aquela empresa decola. Outras pessoas chegam lá com um notebook, várias planilhas e tal, e falam, não, nós vamos montar a nossa empresa nesse ponto com esses produtos, e quebra. O que que isso acontece? É um censo que a pessoa acumulou, esses empresários, esses empresários e empresárias, e que dão certo. Mas, vejam, nós estamos no ano 2021. Desde 2009, o acúmulo de dados já ocorre. 2016, o Big Data já se tornou o top da gestão da informação e um desafio. Então, nós já estamos muito à frente daquilo que se espera. Hoje, não adianta eu fazer uma pesquisa que me aponte a opinião de 15 ou 20 consumidores, clientes, e falar que aquilo é uma tendência. Eu tenho que ir para a base de dados de tamanhos representativos. Claro que a estatística me abastece, me alimenta com essas informações, às vezes 15 é um número suficiente para uma análise estatística, mas, quando você tem um Walmart com 50 milhões de transações diárias, você pode obter informações que eu nem imaginava. Então, é disso que nós estamos falando. Continuando aqui, pessoal, se quiserem me interromper a qualquer hora, fique à vontade. Aí, nós vamos para a técnica de mineração. Mineração com os dados transformados e aí, da mineração, você tem inúmeras possibilidades de geração de informação e talvez conhecimento. Aí, vem a parte da avaliação e o conhecimento em si. O conhecimento, para mim, é uma coisa, para você, é outra. O conhecimento, ele pode ser muito subjetivo. Eu posso fazer, posso ter um conhecimento que seja útil para a minha empresa e posso ter um conhecimento que vai servir lá para frente. Imagine um conhecimento baseado na bateria de lítio. O uso do lítio para gerar baterias de computadores, notebooks, celulares. Um estudo de 20 anos atrás, para que serviria a bateria de lítio? Talvez para muito menos aplicações do que hoje. Hoje, eu tenho uma aplicabilidade da bateria de lítio muito mais interessante e muito mais funcional do que era há 20 anos atrás. Então, pense bem o que é o conhecimento para você. Tá ok? Deixa eu só verificar aqui como é que nós estamos. de pessoal e as respostas. Pessoal, convido você a voltar lá que está participando no chat e responder aquelas perguntas lá para nós. Quais as categorias de dados que você utiliza e quais os softwares que você utiliza? Se você fizer isso para mim, vou ficar muito feliz. Tá bom? Então, tocamos em frente lá. Ok. Então, você tem um conhecimento generalizado, subjetivo, que pode servir para mim de uma forma ou pode servir para a outra de outra forma. Ora, pense bem o conhecimento das patentes que estão depositadas hoje no Brasil, no INPI e nos outros países. Existiu uma época que o Yahoo, era de 2008 isso, o Yahoo comprou mais de 10 mil patentes de uma empresa, uma empresa especializada em aquisição de patentes e que era dona de 10 mil patentes. Para quê? Eles tinham um conhecimento em mãos de patentes, porque, afinal de contas, a patente realmente tem que ter um produto que possa ser comercializado, ele tem uma funcionalidade já aplicada, ele não é só uma ideia. E eu fico curioso para saber por que hoje a Yahoo não é uma das maiores empresas do mundo, sendo que ela tem um valor agregado fantástico, mas existem outras empresas que também se destacam com o seu conhecimento. É porque o conhecimento pode ser funcional para a Yahoo de uma forma ou para outra empresa de outra forma. Então, pense a respeito o que é conhecimento para o teu negócio, para a tua empresa, para a tua pesquisa, pesquisa de mestrado, doutorado ou da graduação. Ou para ainda ter o consultório para a tua empresa de vendas de automóveis, para uma imobiliária. O conhecimento para cada um vai ser de uma maneira diferente. Continuando lá, então, vamos dar uma acelerada. agora nós vamos para uma parte mais técnica de uma das etapas, que é a etapa em que eu vou minerar os dados que já foram trabalhados, já foram transformados, já são úteis, são acessíveis e eu preciso fazer alguma coisa com eles. Vou te apresentar termos técnicos clássicos do mundo da gestão da informação, que nem sempre nós usamos tudo isso, mas eu fiz questão de colocar para você esse universo. modelagem causal, eu vou explicar daqui a pouco bem certinho. Modelagem, redução de dados, previsão de vínculo, perfilamento, classificação, regressão, similaridades, agrupamentos e co-ocorrências de agrupamentos. Então, são alguns termos que nós utilizamos dentro da gestão da informação que podem servir para você. Como que eles servirão? Eu vou passar agora durante 10 minutos uma breve explicação. Eu posso classificar os dados. Então, é uma tentativa de prever para cada indivíduo de uma população um pequeno conjunto de classes que esse indivíduo pertence. Isso tem a ver com o agrupamento, isso tem a ver com segmentos, isso tem a ver com você realmente focar os dados e perceber alguns padrões. Possíveis questões de uso. Entre todos os clientes, quais são os suscetíveis a responder a uma determinada oferta de um produto? Então, uma rede de farmácias que quer vender mais fraldas, mais chocolate, mais pães, que vende também, mais remédios, às vezes, para manter o corpo baixo, alguns fitoterápicos, talvez, não necessariamente é uma recomendação médica, mas eu posso fazer uma classificação. E as redes farmacêuticas, por isso que eu citei isso, elas usam esses dados. elas sabem qual é o melhor produto para colocar nas prateleiras de entrada da farmácia. Aquele cesto que diz promoção, não é à toa, aquele cesto está ali porque alguém analisou, alguém percebeu. e um detalhe, o cesto de compras de prateleiras de uma loja do lado, de uma loja, de uma rede farmacêutica do lado da tua casa, pode ser diferente de uma rede, da mesma loja, da mesma rede, lá do outro lado da cidade, porque eles vão perceber que nesse bairro tem uma categoria e no outro tem outra categoria. Obrigado aí o pessoal que está respondendo, estou gostando de ver. Daqui a pouco a gente volta para a conversão. Regressão, regressão também tem a ver com estatística, tento estimar para cada indivíduo um valor numérico de alguma variável. Questões, quanto determinado cliente poderá gastar com o nosso serviço? É uma tendência, é uma análise que segundo os dados históricos eu posso perceber que haverá uma tendência de gastos. Eu posso pegar uma determinada categoria de clientes e falar assim esse público ele vai gastar, ele vai consumir no mínimo ou entre 100 e 450 reais. Ele vai consumir. Por quê? Porque eu consegui estimar os valores desses indivíduos e eu fiz uma regressão e trabalhei com isso. Depois, nós temos outros dados aqui. Nós temos a combinação por similaridade, identificar indivíduos semelhantes também com base em dados enriquecidos, conhecidos sobre eles. Aí, eu vou tentar identificar mais comportamentos e atitudes. As empresas também fazem isso. A IBM, por exemplo, se interessa em descobrir empresas semelhantes aos seus melhores parceiros comerciais. Para colocar seus softwares lá dentro, para tentar por uma combinação de similaridade fazer que o teu produto seja vendido por alguém que não necessariamente é o teu público específico, mas é similar. Ele tem um paralelismo muito próximo daquilo que eu pretendo. Observando os horários. Agrupamento, clusterização, reunir indivíduos por similaridades naturais. Aí, eu posso ter uma base de dados enorme, gigantesca e eu vou reunir os indivíduos para trabalhar segmentos do mercado. Só por curiosidade, esse é o tema da minha tese e eu estou trabalhando com essa questão de agrupamento, similaridades em Big Data. Ou seja, não existe um conceito que seja comum ainda para que as empresas realmente usem um ou outro modelo, um outro modelo de aplicação. Hoje, a Amazon faz do jeito, a Walmart e outras americanas, Netshoes, Mercado Livre, cada um utiliza com uma equipe enorme de profissionais especializados e praticam segmentação. Mas, alguns usam determinadas variáveis, outros, outras. Alguns usam as mais comuns, que já tem há mais de 10, 20 anos. mas, o que vem pela frente? A tendência de você descobrir realmente padrões dentro desses segmentos. E para você ter uma ideia, o segmento não é só saber o nome, endereço e a renda. O segmento também é saber a atitude, o comportamento da pessoa. Então, vou te mostrar um exemplo lá na frente que mostra sobre a Cambridge Analytics, lembram? Daquele caso do governo das eleições norte-americanas? e eles não pegaram só pessoas pelos dados demográficos, renda, localidade e simples atitudes. Aquele que postava, aquele que realmente curtia um post extremamente negativo contra um dos candidatos, ele tinha uma atitude. Então, aquele era o segmento. Aquele que tinha uma atitude extremamente favorável a um determinado candidato, aquele era o grupo. Então, eles agrupavam por atitudes. E depois que conseguiram o nome da pessoa e conseguiram saber onde é que ela estaria nos próximos pontos de contato, aí ficou mais fácil para você criar campanhas muito focadas. Isso tudo antes da LGPD no Brasil e a legislação, por exemplo, hoje em outros países. Não é que antes, mas estavam em processo de formação, alguns países já tinham colocado, outros não. Hoje não. Nós estamos em 2021 e hoje não dá para você usar o que aconteceu com a Cambridge Analytica. Foi uma coisa muito irregular, muito suspeita que ocorreu. A empresa desfragmentou-se, as pessoas não foram presas porque não sabiam em qual país que eles iriam emitir, mas isso eu falo mais para frente. Lá tem algumas coisas. Agrupamento de co-ocorrência. Tenta encontrar associações entre entidades com base em transações que as envolvem. Ou seja, quais os itens que são comumente comprados em conjunto? Ou se eu comprei um livro, uma literatura, será que eu não poderia também comprar um boné de esporte? Você vai falar, claro que não, né, professor? Eu também vou achar que não, mas quem vai me dizer isso são os dados. Os dados vão me falar quais são os itens comprados em conjunto. Quem sabe as pessoas gostam de ler no gramado ou ao ar livre e um bonézinho poderia ajudar. Mas eu não sou vidente, eu não vou buscar os dados. Se eu tiver uma determinada frequência em que há um agrupamento de co-ocorrência, eu vou oferecer boné junto com o livro. O que isso tem a ver? Os dados estão me dizendo que isso pode ocorrer. E aí, você pega e lê numa revista muito legal lá sobre essas esses dados, curiosidade dos dados no mundo. E aí, vai lá na outra empresa e coloca na prateleira da frente um livro e um boné. E aí, não vende nada. Por quê? Porque talvez essa ocorrência aconteceu lá no norte da Inglaterra ou lá, sei lá, no Japão. E aí, depende de você pesquisar também outros dados que estão interagindo. Perfilamento. É alguma coisa, é um termo técnico, não é tão comum, mas tenta caracterizar o comportamento típico de um indivíduo ou grupo. Ou seja, qual o uso típico do smartphone para esse segmento? Isso é perceber que tem segmentos jovens que adoram usar para a música, para ir para a academia. Tem outros segmentos que usam de uma forma totalmente diferente. Quer que eu te dê um exemplo? Bem legal. As empresas de eletrodomésticos criam cozinhas artificiais dentro de lugares e convidam as pessoas a virem. Ficar uma tarde lá para fazer um bolo, para fazer uma torta. Convido as pessoas, patrocinam, pagam para elas e ficam só filmando, captando dados para tentar caracterizar o comportamento do grupo. E aí, você vai ver, puxa, eles perceberam que eles usaram a panela de pressão de um jeito que eu nem tinha previsto, eu fabricando em panela de pressão. Sei lá, uma Panelux, por exemplo, uma empresa paranaense. Vai falar assim, puxa, é verdade. E vocês identificaram isso por meio da análise de dados de gestão da informação. Esse que é o grande ouro do século XXI. Muitos dizem, a grande moeda do século XXI está na análise dos dados. Você tem que criar formas de captar esses dados e aí depois jogar dentro das etapas do KDD. Nós temos a previsão de vínculo, também itens que estão ligados a outros. Por exemplo, eu posso prever que o fulano é amigo de Beltrano, então eles têm dez amigos em comum. Logo, eu vou recomendar, o Facebook faz muito disso, eu vou recomendar que se você é amigo dessas três pessoas, dez pessoas, quem sabe você não gostaria de ser amigo desses outros. E aí entram as técnicas de recomendação, servem para produtos, servem para serviços, servem, inclusive na área de medicina estão tentando muito isso em relação aos hábitos C, as pessoas com determinados resultados lá de saúde fazem isso, quem sabe você também não tem uma indicação para seguir determinados protocolos. E aí, claro, isso é um pedaço da medicina que poderia servir para ajudar. E aí entram os estudos médicos, os testes, que são anos de pesquisa para você fazer uma recomendação médica, algum vínculo. Redução de dados, eu acho muito interessante a redução de dados porque, aquilo que eu falei, muitas pessoas falam, ah, eu tenho muitos dados aqui na minha empresa, e não tem. As pessoas acham que tem dados, as pessoas acham que estão trabalhando com informações e no fim das contas, eles estão trabalhando com algo que não seja tão útil para o dia a dia. É mais ou menos uma empresa de cartões de crédito norte-americana que tinha 110 indicadores para desenvolver os seus cartões de crédito. O tamanho do plástico, a densidade, a textura, e tal, tal, tal. E aí, na análise de dados, claro, isso foi há muitos anos atrás, hoje nenhuma empresa correria nesse erro, mas há muitos anos atrás essa empresa tinha dezenas de indicadores e dados que analisavam o tamanho, será que ele cabe na carteira ou não. Até que alguém falou assim, você precisa no máximo de 10 dados para gerar uma informação útil para o teu produto. Smartphone, a indústria de smartphone no ano de 2005 passou por uma grande revolução. Eles não sabiam se criavam smartphones grandes ou pequenos, desculpe, dos celulares mesmo. Até que em 2007 vieram os smartphones, o primeiro, né, da iPhone, e em 2008, 2009, a briga entre Apple e Samsung, será que eu faço um smartphone de 6 polegadas de tela ou não? Qual que prevalece hoje no mercado? O smartphone grande de 6 polegadas e não mais os smartphones primeiros, os primeiros de tela de 3.000 polegadas da iPhone. Lembra os primeiros 3.000, 4.000 polegadas? Então, hoje não existe mais aquele 6.3, né? Porque, a partir do acúmulo de dados, eles chegaram a descobrir algo. Mas, para isso, como eu falei, não adianta ter todos eles, todos os dados. Eu preciso fazer uma redução, substituir o grande conjunto de dados por um grupo menor. Ao invés de saber a preferência de todos os usuários da Netflix, busca analisar grupos de usuários. Mas, pessoal, não estou falando grupos de 15 ou 20. Estou falando de milhares, de milhares mesmo. O que não dá, talvez nem todas as empresas estão prontas para isso, é você realmente trabalhar com milhões de dados. São poucas empresas que realmente trabalham com esse tipo de análise. Daí, precisariam de grandes mainframes, que são aqueles grandes compradores, né? Imagine, o teu notebook é superpotente, tá? Imagine eles, mil notebooks, a potência de mil notebooks dentro de um mainframe. Equipamentos de 500 mil dólares, um milhão de dólares e por aí vai, tá? Então, estou falando exageradamente, mil de potência, mas é uma realidade. Eu precisaria de um recurso muito grande para poder oferecer isso. Aí você tem, continuando lá, o último slide sobre a ideia, a mineração. Você tem a modelagem causal, explica, a explicação sobre acontecimentos. Isso tem muito a ver com as coisas do passado. Possíveis questões, as pessoas com tíquete médio maior foram influenciadas pelo anúncio dirigido ou pelo fato de fazerem apenas parte do público-alvo. Na propaganda, isso acontece muito. Ganha prêmios da propaganda, você percebe o prêmio de Keynes, tal, e aí eles ganham prêmios. E aí o empresário muito ligado, ou empresária, muito ligado ao setor financeiro, fala, esse prêmio foi fantástico, parabéns. Mas quanto de caixa gerou para a minha empresa? E aí, para quem trabalha na área de marketing, não vai responder, não existe uma resposta direta para isso, mas existe para saber quantos cliques ocorreram naquele anúncio, quantas pessoas visualizaram, tal, e aí a pessoa fala, mas eles já eram o meu público-alvo, eles só efetivaram a venda porque o meu produto é muito bom, aí acaba com os profissionais de margem. E aí, não dá para ser 100% dessa forma, você tem que trabalhar com dados, porque uma hora o empresário acerta, mas eu já vi empresários cortando verba de propaganda, ele falou assim, minha marca já é conhecida, minha marca já é conhecida, e se eu lançar a campanha, uma campanha e é com 10% do valor que você está pedindo para a campanha, eu vou alcançar o mesmo número, ou se eu alcançar o mesmo, eu vou alcançar muito perto, mas eu vou deixar de gastar seus 2 milhões, 20 milhões, 100 milhões, sei lá, quanto as empresas estão gastando em cada setor. Isso pode acontecer uma vez, duas vezes, mas será que para sempre? É por isso que os profissionais gestionando a informação entram no mercado. Alguns outros exemplos mais conceituais, então, aqui são técnicas, aqui são exemplos, eu vou predizer os usuários que podem cancelar um determinado serviço, serviço de assinatura por TV, serviço por assinatura do teu produto, hoje, muitos sites, eles fazem serviço e a Mineração de Dados me ajuda nisso. Eu posso identificar na medicina riscos, doenças em certos segmentos da população, prognosticar a duração em treinamentos hospitalares, quando você vê um sistema da saúde, desenvolvendo, por exemplo, um lockdown, é porque eles sabem, nós temos minha convidada, o papai está na palestra, filha? Eu posso falar com você? Pode, então, vem aqui. Pessoal, nós temos uma convidada, pode, nós temos mais uma convidada, é o papai, então, vem aqui com a mão e desnouca. E aí, gostaram, gostou, né, professor Rodrigo? Eu convidei ela cedinho, acordou às seis e meia, falei, Isa, papai e mamãe vão dar aula, né, a manhã inteira, e você pode brincar, você pode fazer mil coisas, tal, e se quiser, pode participar da palestra, né? E, obviamente, que ela levou o pé da letra, ela entra na aula da minha esposa, ela entra na nossa aula, né? E isso é muito bom, né? É muito legal essa participação, tá bom? É um momento de descontração. Pessoal, então, na medicina, a identificação de riscos hoje é muito viável, sabe? E os hospitais, os planos de saúde, médicos já estão utilizando isso individualmente em clínicas, eu acho, isso é fantástico, tá? Eu vou mostrar esses exemplos conceituais, daí algumas marcas que estão relacionadas a esses exemplos. De que ter ofertas mais valorizadas para os clientes, os varejistas adoram fazer isso, vocês devem ter percebido nos últimos seis meses para quem faz compra no Mercado Livre. O quanto o Mercado Livre se profissionalizou nesses últimos meses, observando ofertas, né? O Mercado Livre, Netshoes, Americanas, Magazine Luiza, Caso Bahia, Magalu, né? Magazine Luiza, eles estão cada vez mais profissionais. E para nós, consumidores, isso é muito, muito sim, mais interessante. Você consegue comprar produtos mais baratos, você consegue ter uma experiência diferenciada. Por quê? Porque tem centenas de milhares de profissionais de gestão da informação por trás disso. Hoje, as empresas do varejo, eles são denominadas como empresas de tecnologia. se você for analisar a Amazon.com, a Netshoes, o Mercado Livre, eles não são categorizados apenas como empresas do varejo, são empresas de gestão da informação. Eles vão gerir informação entre eu, que quero um produto, e você, que está fabricando esse produto. A menos quando, por exemplo, o Amazon entra no mercado industrial e fabrica seus próprios produtos. Então, no setor editorial, Amazon, entre aspas, ela tem sua editora, então, ela conta com os profissionais que escrevem os livros, publicam lá, e aí você começa a ter um produto próprio da editora Amazon. Ou quando realmente é contrato. Se ela te contratou para você escrever um livro, daí é um produto extremamente exclusivo. Então, detectar ofertas mais valorizadas é uma tendência muito legal. Sistemas, aqui, bancos, sistemas inteligentes antifraude para analisar transações, movimentações de cartões, padrões de compra e dados financeiros. Pessoal, não sei se alguém de vocês trabalha em bancos, mas não são todas as transações que eles conseguem realmente captar. por exemplo, clonaram o cartão de crédito em fulano, ao invés de fazer uma compra de 50 mil reais, 10 mil reais, 5 mil, não. Eles fazem uma compra parcelada em 12 vezes, 12 de 237,90. E aí você olha para aquela conta e fala, nossa, será que fui eu que parcelei? Fora as de 29,90, que você olha assim, 29,90? Telecom? O que é isso? E aí você começa a perceber, são fraudes, com cartões clonados mesmo, já passou por um tipo de fraude, agora fraude comportamental. Primeiro roubou, depois agora faz o comportamento de compra. Que nem todas as empresas conseguem identificar isso. É uma porcentagem, mas existem sistemas inteligentes. Quando a gente fala de sistemas inteligentes, é que a capacidade de você armazenar novos fatos faz com que o sistema fique melhor preparado. Depois que eles perceberam que as pessoas que roubavam os cartões de crédito faziam compras parceladas, eles já emitiram um novo tipo de sistema de compra parcelada. Então, se você comprou fisicamente, presencialmente, passou no posto de gasolina, no posto de combustível, pá! E em Minas Gerais, lá no outro estado, outra cidade, você também passou presencialmente o teu cartão ou digitou ali na máquina, alguma coisa já ocorre. Como é que essa pessoa passou presencialmente aqui e comprou por um computador de um IP localizado no estado do Rio de Janeiro? Aí, alguma coisa ocorre ali. Então, são alguns exemplos conceituais para verificar se você pode também utilizar. Alguns outros sistemas mais práticos, Madeira Madeira, por exemplo. Madeira Madeira faz como Amazon.com, faz como outras empresas, a retenção de clientes por meio de identificar perfis para determinados produtos. E a partir do momento que eu tenho esse cadastro, obviamente que eu tenho como fazer uma entrega diferenciada, só que eu tenho que ter o cadastro. por isso que abaixe o meu e-book, porque eu vou pegar teu cadastro. Assine aqui gratuitamente. Use o meu software grátis por sete dias. Já pesquei os teus dados e hoje os dados são, é a moeda. Eu posso, o Madeira Madeira também faz recomendação, como Amazon, como todos os outros, aponta produtos que foram comprados por singularidade com seu padrão de compra. isso é KDD. Entra na mineração de dados e em sistemas de recomendação. Eu falei da medicina? Quem faz isso é o IBM Watson. Watson, por meio de milhões, há milhões de dados e artigos científicos que estão sendo abastecidos. Artigos científicos eu digo o seguinte, o resultado estatístico dos artigos são colocados de uma forma que o computador ele vai se aperfeiçoando, vai absorvendo. E aí, eu chego lá no meu consultório, uma pessoa, um médico chega lá no consultório, analisa, seja um médico, um psiquiatra, um psicólogo e começa a abastecer os dados de comportamento em que eles percebem determinados padrões. E não só a IBM Watson na medicina, mas outros softwares na área de direito, na área jurídica. Então, o fulano, ele, aconteceu um caso assim e tal, eu vou criar, entre aspas, para a medicina um diagnóstico, para a área jurídica, eu vou tratar, fazer um tratamento diferente, talvez, de uma punição, talvez, de não punir a pessoa. Por quê? Porque, primeiro, quantos dados um advogado de alto profissionalismo, alta categoria, consegue armazenar na sua mente? Agora, quantos dados, quantas informações de casos jurídicos um sistema, um software, consegue armazenar? Mas, professor, o software não toma decisão, nunca, nunca vai tomar tanta decisão, ele pode recomendar, ele pode falar assim, esse caso é semelhante com o que aconteceu nesse, nesse, nessa cidade, veja, o Brasil tem mais de 5.500 cidades, e você pode pegar todos os casos que aconteceram, não em todas as cidades, mas na maioria, sei lá, nas capitais, e aí o advogado vai ter, irmãos, olha, isso aqui já ocorreu mais de 73 vezes, o mesmo caso, como que você analisaria isso? Você teria que ter uma equipe, profissionalismo, anos de prática, até chegar, né, a um parecer, e aí sim, você teria, o IBM Watson para a medicina, e outros softwares jurídicos, também vão nos ajudar com o KDD, aplicação de mineração de dados. Não se preocupe, que eu já vou te mostrar alguns exemplos de como que o KDD funciona por trás, tá? Me aguarde, a cartão de crédito visa identificar segmentos de mercado, tá? Cartão de crédito, não sei se alguém já leu sobre a base, a base física, o escritório da cartão de crédito visa, tem uma base nos Estados Unidos, uma delas, né, que tem, é subterrânea, ela aguenta mísseis, ela tem uma profundidade, de lá, de tantos metros de concreto, para aguentar míssel e tanque de guerra. Quer acreditar nisso? É uma descrição de um dos livros que a gente estuda, que eles mostram até sistemas que o tanque de guerra, um tanque, né, um blindado, ele não passa. Então, para quê? Para que os, protejam os dados. Já pensou quantos dados, né, teriam? deixa eu ver, alguém me perguntou aqui, a professora Carminha, como o KDD ajuda na análise dos dados sobre a COVID para melhorar a população? Eu vou mostrar para você, professora. Nós pesquisamos, tanto, algumas coisas, né, sobre o COVID, e nós nos deparamos com um principal problema, inicialmente, onde estão os dados? E você percebe que agora os dados estão começando a ser armazenados, organizados, e sabe quando que nós vamos ter os principais, assim, insights, né, ou melhor, os feedbacks sobre a gestão da informação? Vai ser praticamente pós-COVID, nós vamos começar a ter descobertas, grandes descobertas. Então, o que está sendo pesquisado hoje? Sobre o avanço da doença, estudos sobre o tipo sanguíneo, estudos sobre a população, a renda da população, o IDH da população, e o avanço da COVID, e uma outra coisa muito interessante, que é quase impossível de analisar em tempo real, a tomada de decisão política, porque na minha cidade ocorre uma tomada de decisão diferente da tua cidade, diferente da cidade em outro país. Então, você fala assim, ah, mas na Itália fizeram isso, mas na Itália inteira ou em alguns estados ou em algumas cidades? Então, a gente não sabe, a gente não sabe se o lockdown ocorreu no estado inteiro, no país inteiro ou nas cidades. Ah, ocorreu no estado inteiro, mas na tua cidade ocorreu um lockdown ou um fake lockdown? Em que os barzinhos estavam cheios, as pessoas na rua, supermercados lotados, e aí, então, essa, professor, essa questão da qualidade dos dados que nós estamos ainda trabalhando. Alguns pesquisadores bem na área médica realmente têm esses dados, por quê? Eles pegam um grupo de 100 pessoas que estão infectadas, 100 que não estão infectadas, e criam grupos pilotos, grupos de pesquisa focados. mas a grande, o grande uso da KDD e a mineração de dados, ela está ocorrendo e vai continuar ocorrendo. Em conversa com a minha esposa, comecei a perceber, assim, já pensou tanto de aprendizado que nós vamos ter nos próximos anos, quando a Covid diminuir, quando as vacinas realmente já começarem a ter a sua efetividade, daí nós vamos começar a descobrir coisas, como o câncer. Veja, quantos anos, quantos anos existe o câncer? A AIDS, quantos anos existe a AIDS? Lembra do começo da AIDS? Eu lembro, eu lembro, acho que era década de 80, se não me engano, e aí a AIDS chegou, a AIDS passa de pessoa para pessoa, quem, como, quando, e aí os boatos, só que naquela época o fake news era boca a boca, jornal, jornal publicava, o jornal depois que publicou e girou lá 10 mil exemplares não tinha como tirar a circulação e o fake news ocorria, hoje não, hoje é um post, colocou um post, colocou um fake news, então naquela época você tinha um tipo de gestão da informação bem diferente da de hoje, mas de hoje nós temos muito mais benefícios com o que está ocorrendo, mas os resultados ainda não são bem evidentes, mas vocês vão ver o estudo que nós estamos fazendo do IDH e aí eu esperava, nós tínhamos o censo para ocorrer agora em 2020, 2021, mas eu também vi que foram cortadas as verbas para o possível censo e aí eu pergunto, será que o censo, da forma com que nós deveríamos estar tendo e ele não ocorrer, ele não vai prejudicar a gestão da informação para as cidades, as cidades inteligentes, as smart cities que nós estudamos tanto, a professora Tayane, a professora Tarmin, estudam aqui nos grupos de pesquisa os demais professores, então é isso que nós temos um grande desafio para a frente, conto com vocês para a gente poder em grupos de pesquisa, grupos fomentadores da área, podermos desenvolver algo cada vez melhor. Continuando, nós temos então o caso da Cambridge Analytica na UKDD e eu contei o caso, só resumindo, hoje nós temos a LGPD e ela, entre aspas, impede de que ocorram muitas coisas, o senhor por que falou de maneira satírica, impede? Impede por quê? No começo do ano já vazou lá tantos milhões de dados, ninguém sabe de onde, acho que 30 milhões de dados, não, 200 milhões de dados, 200 milhões de dados é a população, praticamente a população brasileira, ninguém sabe de onde, ah, foi, falaram que foi, da empresa de, quem lembra lá da empresa de análise de crédito, né? Ah, foi da empresa de análise de crédito, do Serasa, Experian, mas não foi, eles falaram que não foi, provaram, e depois não provaram, e aí, realmente, ninguém sabe, teve um caso no ano passado do, né, do Detran, se eu não me engano, lá no Nordeste, que vazou também o dado de 80 milhões de pessoas, quem lembra? 80 milhões de pessoas do Detran, olha os dados que tem lá, e também, ah, puxa, mas o que ocorreu, ah, ninguém sabe, a senhora de uma pessoa, mas se a pessoa não trabalha mais, vai, aconteceu, né, e aí vai, mas nós temos a LGPD hoje. Quais os desafios que a ADD com a profissão de uso de cartões de crédito? Ainda o aumento de contas com a entrada no Bank, e ainda o acesso de cartão pela população, população, ainda o acesso ao cartão pela população, que é do Bolsa Família, sem dúvidas. Você tem uma, os bancos, eles fazem uma análise de possível inadimplência. Se eu te ofereço, se eu sou o Nubank, ofereço um cartão de crédito com 200 reais de crédito, será que todas as pessoas vão torrar os 200 reais? Ou não? Nós estamos num momento diferenciado, né, que a pessoa realmente pode ser que vá usar esses 200 reais, não interessa, que ela vai ficar devendo, mas ela precisa comer. Mas numa situação normal, talvez eles saibam que, ah, nós temos um risco de ter lá 17% de inadimplência, em compensação, nós vamos ter um market share, uma participação no mercado de cartão de crédito de tantos por cento no Brasil. E a hora que eu tiver uma participação no mercado, ou seja, tantos milhões de pessoas tiveram meu cartão de crédito, ah, daí eu tenho dados deles, eu posso oferecer outras coisas, outros produtos, eu posso vender esses dados, por quê? Se você não sabe, é claro que sabe, quando você assinou o Google, a Google Agenda, tal, você clicou em aceitar tudo. Quando você baixou um aplicativo no seu celular para fazer uma modificação no seu rosto, a foto, os olhos, os azuis, verdes, você aceitou um monte de coisas. E esses montes de coisas, é, eu vou usar seus dados, tá? Tá escrito lá. Coisa que a gente não faz. Então, os desafios do KDD com a profissão, a proliferação de dados, professora, por isso que o termo é desafio. São centenas de profissionais por trás, né, de um banco bradesco, de um Nubank, de um, de uma rede de comércio eletrônico, imagine de um iFood, hoje em dia, de um Hap, de um Askin, né, que é também uma startup curitibana, de um, né, de um James, uma startup curitibana, por trás disso, oferecendo crédito, oferecendo, né, dados ali, ou seja, né, em que as técnicas existem, mas eu vou usar isso de que maneira? E os dados também existem, mas será que eles estão atualizados, acessíveis? E aí entra o nosso desafio, que é enorme. No caso das eleições, também, as eleições, elas têm um desafio ainda maior. Eu fico imaginando o desafio governamental de fiscalizar tudo isso. Ainda vai ser uma tentativa e erro enorme que vai ocorrer. Continuando lá, para dar uma acelerada, né, o RH, eu já uso o LinkedIn, um, das plataformas, para minerar os dados. As pessoas acham que construir só um currículo bonito é suficiente, não sabem que o engajamento nas redes sociais e a boa participação também é o seu currículo, né, então aquela pessoa que vai lá e detona tudo. Só por detonar, não estou sendo contrário à opinião, tá, tem que ter opinião. Mas a pessoa que faz aquela crítica desconstrutiva a todo instante, não, ela está sendo, entre aspas, penalizada, porque as pessoas estão vendo. Foi o caso clássico de ex-técnico de jogador de time de futebol que colocou em Twitter comentários obscenos, foi mandado embora, né, profissionais do governo, eu digo, da gestão pública que postaram opiniões sem fundamento, opiniões, né, também. Então, o RH, eles estão olhando LinkedIn, Facebook, tudo, para também analisar perfis, tudo isso com o KDD. O KDD também faz essas conexões, todo mundo já deve ter ouvido falar o que fralda e cerveja tem a ver. E aí, é um caso clássico, né, depois também foi provado que não era bem assim, mas que quem comprava fralda numa sexta-feira final da tarde também comprava cerveja. E aí, faz sentido, né, a esposa está amamentando, o filho, daí o marido, vai lá buscar fralda. Daí, falou assim, então tá bom, então já vou buscar uma cervejinha e tal. Mas, veja, não é em todo lugar, a todo instante que isso ocorre, mas o KDD, a gestão da informação, pode usufruir de determinadas informações, como eu te falei, talvez funcione num determinado bairro, numa cidade, numa situação, talvez em outras não. Talvez você fale, ah, eu usei isso aí, o professor não funcionou em nada. Tudo bem, mas como que usou? Pessoal, principais cuidados com a KDD, eu vou agora mostrar algumas lições bem práticas que você vai achar interessante. Primeiro que eu tenho que selecionar o conjunto de dados útil, a maioria das empresas não tem isso. Eu tenho que eliminar dados, que a gente chama de ruídos, eu tenho que identificar os atributos relevantes, então tem coisas que são relevantes, saber a cor do cabelo da pessoa, a altura da pessoa para um mercado varejista online, não sei se serve. Agora, para vender um carro, talvez sim, vocês viram o carro, o caso da Mercedes conversível que foi vendida para um rapaz de 1,95m, e daí não cabia, aí eu tenho que saber, mas para o mercado online isso não vai me ser útil. A normalização de valores, que você faz aquela transformação, a seleção das tarefas adequadas, e é muito engraçado, nós como alunos de doutorado do programa de gestão da informação, a hora que a gente aprende a usar uma técnica que a gente usa todas, aí, professora, eu fiz dezenas de comandos, dezenas de tarefas, aí a professora olha para mim assim, e o que você pode extrair disso? Ela fala, eu esperava que a professora me contasse isso, não, é a tua tarefa, aí eu vou lá, eu vejo que nem todas as tarefas dos comandos são úteis, eu tenho que escolher, tenho que começar a ter meu contínuo de pesquisador para isso, eu tenho que extrair padrões, eliminar redundâncias, e escolher as visualizações, para visualização, hoje, você tem o tablo, você tem o R, talvez o Python, eu não sou tão familiarizado com o Python, mas há possibilidades de se criar gráficos, interações, tudo mais, ou seja, além de você trabalhar tudo isso, apresentar de uma maneira agradável, bonita e compreensível, vai fazer todo sentido, tá bom? Então é isso que eu quero que você comece a observar, tá bom? Pessoal, continuando aqui, gostei das perguntas, professora, obrigado, e aí o software Weka, um dos softwares que nós utilizamos, para você que quiser conhecê-lo, é gratuito, e ele é muito sim na área de programação, eu tenho que saber vários comandos, tarefas, ele é diferente de outros softwares também que fazem análise estatística, que já estão mais prontos, existem softwares de todos os tipos, podem conversar comigo, eu posso também indicar os nossos professores de estatística, para falar sobre softwares de estatística, mas o Weka, ele gera para nós tarefas de mineração, classificação, regressão, agrupamento, e visualização bem interessantes, como? Vou dar um exemplo, aqui foi uma base de dados, aqui, só para ter uma ideia, já é o software aberto, uma base de dados para saber sobre a questão de, glicose, diabetes, principalmente para saber se a pessoa poderia ou não ter diabetes, aí vários atributos, estava grávida, mulher grávida, massa corporal, idade, classe social, homem ou mulher, e dezenas de informações para chegar a um determinado, o que a gente chama de uma determinada regra, e eles viram, que realmente a massa corporal, a idade, e a predisposição, elas estão em primeiro lugar, isso aqui, só para se entender, é uma forma com que nós estamos lendo os dados, outra forma, uma árvore de decisão, eu vou falar assim, mas como que você chegou a essa conclusão? Aqui uma árvore grande, então é imensa, mas também não é pequena, eu vou perceber que a massa corporal, a idade, e a predisposição, principalmente genética, e a questão de exercícios físicos também, se a pessoa faz, é ativa ou não, ela tem tantos por cento de chance de ocorrer a diabetes ou não. Para as equipes médicas, trabalhar com um KDD dessa forma, é fantástico, obviamente, quando você vai no teu médico, ele já pega ali, em poucos, ele faz uma anamnese, ele conversa com você, já pergunta tudo isso, e ele também tem uma resposta parecida, ele já olha, puxa, massa corporal, já foi falado na ciência que isso ocorre, agora você pode pegar e analisar isso de acordo com o teu público, vamos supor que você tem uma clínica de emagrecimento, ou trabalha em uma medicina esportiva, e você tem 100 mil clientes, pacientes, você pode observar, então, os dados dos teus 100 mil pacientes, ouviram falar de dieta do mediterrâneo, a dieta do fulano tal, a dieta do fulano, por quê? Porque eles pegaram por meio da análise do grupo deles, de pacientes, e verificaram, ah, um come mais sementes, outro mais um azeite, aí outros foram lá, não é nada disso, é porque eles estão em um ambiente muito familiar, comportamental, em que um ajuda o outro, e você começa a perceber como que a árvore de decisão nos mostra. só para você entender, quando a gente fala assim, professor, mas eu vou usar estatística pura, e vou saber a média, a mediana, máximos e mínimos, e eu vou descobrir também isso, mas na estatística muitas das nossas inferências, elas estão baseadas em variáveis que a gente já imagina, eu vou falar assim, eu vou analisar massa corporal com probabilidade de diabetes, então, ah não, é massa corporal e idade, você vai testar os dois, no KDD, agora você vai entender uma das técnicas legais, eu jogo todas as variáveis, grupo familiar, região, está a IDH, e aí vai, até religião, posso colocar, por que religião? Porque muitas religiões estão ligadas a muitos hábitos, então, ah não pode isso, não pode comer carne, não pode tal, e você vai começar a perceber padrões, e aí entra nossa profissão, a profissão da gestão de formação, identificar padrões, aí depois que eu percebi que determinadas variáveis, elas são bem focadas para nos dar essa informação, eu posso ir lá na estatística e ajudar com análises estatísticas para poder realmente chegar a inferências ainda melhores. Um outro exemplo, eu, o professor Adenize e o Victor Hugo, resolvemos fazer uma pesquisa sobre o IDH, mas não só o IDH geral, o IDH do município, eu falei assim, não é possível que um país, o IDH do Brasil é tal, e pronto, final, estou satisfeito, o Brasil, são vários Brasis, e são mais de 5.500 cidades, então tem que ter um IDH diferente de uma cidade como Curitiba e uma outra cidade como Rosário do Ivaí, dos meus queridos parentes, e aí eu vou saber que lá em Rosário do Ivaí eles têm o IDH X, mas por quê? E aí a gente chegou a algumas conclusões, nós analisamos, isso aqui é técnico do como o IDH é medido, nós excluímos algumas variáveis que eram alguns índices que eles praticamente subentendiam a análise de dados dos dados, e nós tiramos esses índices, usamos, e aí vem uma parte bem técnica, migração de dados com algoritmos do tipo RollsPart, J48 e K-Mins, você vai me pegar agora, mas professor, não vai explicar isso aqui, eu estou doido para explicar essa parte técnica, não, isso demora um pouco mais para aprender, mas o Rolls, ele gera uma árvore de decisão, em cada interação, uma regra, ele tem um tipo de fornecer uma árvore, tanto quanto o J48, que é uma árvore consolidada, rodada ou não, então estou lendo aspectos técnicos, não vou explicar a fundo o que é isso, mas os dois vão oferecer uma árvore, em que terão, obviamente, resultados muito parecidos, não iguais, e o K-Mins já é diferente, ele vai mostrar clusters, agrupamentos, então eu vou usar, o agrupamento eu vou pegar lá, então, você conhece a startup, o List, o List publicou, acho que em 2015, se não me engano, uma base de dados de clientes deles, gratuita, para ser usado para os alunos, né, de graduação, mestrado, doutorado e pesquisadores, e a gente faz agrupamentos, e começa a perceber tendências, só que eu não tenho, dessa base de dados, o nome e endereço do cliente, se eu tivesse, eu poderia pegar um pacote, de clientes, que consomem determinados produtos, e assim, entre aspas, virtualmente, bater na porta dele, e falar assim, já que você comprou, produto A, produto B, você não estaria interessado, por mais R$19,90, comprar produto C, ou ainda, vamos fazer, vamos agora, não só pensar em vendas, mas vamos pensar em, na saúde, já que você, faz parte, do grupo X, Y de pessoas, e aí, claro, a medicina não permite isso, eu estou recomendando você, fazer exercícios, do tipo Pilates, do tipo, sei lá, Yoga, e aí você tem, médicos fazendo indicações, se eu, você for o paciente, desse médico, obviamente, o médico vai fazer essa recomendação, mas, publicamente, isso não acontece, e aí, a medicina, o jurídico, indicando soluções, diagnósticos, a partir disso, isso que é a parte interessante, é você que me esperou, até aqui, deixa eu ver quantas pessoas, está lá, o Ricardo, publicou no Face, o pessoal está, compartilhando, as respostas, já estamos aqui, já temos cinco respostas, daqui a pouco, eu vou mostrar para vocês, ali, o resultado, então, para você, que está bem interessado, em descobrir, essas questões da KDD, aqui já tem alguns aspectos técnicos, e do artigo, que eu, a professora Denise, e o Victor, desenvolvemos, a gente chegou a esse, tipo de padrão, de identificação, ou seja, um IDH, muito baixo, tem a ver, com a educação, o FUNDER, em ensino fundamental, veja, os três primeiros elementos, do ensino fundamental, tem a ver com o ensino fundamental, e a frequência médica, e lá, por fim, a renda, e o, aí, veja, isso, muito baixo, tem a ver com educação, mas não, só a educação, diretamente, ah, não estudou, o IDH baixo, né, a educação, gera outros problemas, como, né, de não saber, até mesmo, problema de, de grandes famílias, né, o uso adequado, da saúde pública, e por aí vai, aí, o médio, vamos para o médio, tem a ver com, ó, ensino fundamental, ensino fundamental, e renda, renda per capita, renda per capita, renda per capita, ensino médio, ensino médio, ensino médio, ensino médio, pessoal, então, as cidades com o IDH muito baixo, é porque o ensino fundamental, muito baixo, e cidades com o IDH médio, porque já tem indícios do ensino, né, o IDH, o ensino fundamental e médio, já trabalhando de uma maneira diferente, agora, vamos para o oposto, ó, IDH muito alto, muita gente no ensino fundamental, concluído, e olha o que aparece aqui, super, ensino superior, ensino médio superior, ensino fundamental, expectativa de vida, e também, a frequência, né, dos estudantes, na sala de aula, então, veja, não aparece sempre, renda, ah, professor, achei que, tudo era uma questão de renda, e educação, não é mais educação, do que renda, então, aquela coisa, né, do que, ah, a Índia, está se desenvolvendo, em muitas dessas regiões, a China, está se desenvolvendo, por quê? não é uma realidade só da renda, e sim, da educação, por isso que, muitos, políticos, governantes, principalmente na área de educação, a gente sabe, nós participamos de, principalmente com professores, de grupos, de estudos, de pesquisas, que falam sobre educação, e retratam isso, nós temos que investir hoje, para colher daqui a 15 anos, daqui a 20 anos, se quer um Brasil, olha a campanha, se quer um Brasil melhor hoje, tem que mudar agora, para daqui a 20 anos, entre aspas, ter uma colheita, o que você está, o que está ocorrendo hoje, são políticas públicas, de 20 anos atrás, porque está lá, ensino fundamental, e médio, e superior, quando que o Brasil começou, a dar conta, do ensino superior, quem lembra? 1998, até 1998, existiam 300 instituições, de ensino no Brasil, 350, entre públicas e privadas, hoje existem mais de 4 mil, mas até lá, não existia, políticas, de desenvolvimento, do ensino, de proliferar, professor, agora, abre uma em cada esquina, concordo, mas abre, mas as pessoas estão indo, para o ensino superior, para ir para o ensino superior, tem que passar, para o médio, infantil, médio, fundamental, e aí vai, então, nós descobrimos, esses padrões, acabamos aqui? Não, não acabamos, pessoal, essa pesquisa, continua ainda, muito, sendo trabalhada, e eu convido vocês, a gente conversar sobre isso, pessoal, agora, alguns exemplos, mais clássicos, deixa eu ver, agora, só mais alguns conceitos, e a gente termina, e eu abro para perguntas, esse aqui, é um exemplo, de uma empresa, de telecomunicações, que queria vender, seus produtos, pacotes de dados, e aí, as pessoas, pensaram, equipe de Marte, como trabalhar isso, usaram mineração de dados, e descobriram, que mulheres, casadas, na fase de 46, e 54 anos, com renda, acima de 6 mil e 500 reais, por mês, eram o público, exato, para aumentar, o pacote de dados, identificaram, perceberam, olha, quem que mais está usando, quem que mais compra, quem que mais assina esse pacote, e verificaram esse perfil, onde, quando, aí é outro contexto, isso aqui é um exemplo, norte-americano, não é um exemplo, só foi traduzido, algumas questões de renda, para o real, mas, talvez, no Rio Grande do Sul, São Paulo, no Nordeste, talvez, em outros países, aqui da América do Sul, isso seja diferente, cabe, a cada um, analisar, sua própria base de dados, então, esse é um exemplo, legal, pessoal, tudo bem, até aqui? Vamos lá, perguntas, antes de finalizar, eu vou compartilhar, aqui com você, o resultado, olha só, olha o resultado, deixa eu dar um zoom, pessoal, quais as categorias de dados, que você mais usa no dia a dia, 60% usam dados financeiros, 20% preços concorrentes, legal, e 20% conjunto econômico, legal, legal, conjunto econômico, é outros, é outros, então, especifique, pessoal, vamos lá, é certo ou errado, essa categoria de dados, depende, para cada um, é um, boa essa filosofia, professor, mas pessoal, a ideia é a seguinte, os dados financeiros, é a ponta do iceberg, você só tem, eu estou falando em conceitos de estratégia, desenvolvido por Michael Porter, que Michael Porter, e outros, para ralar, ele também falava, de conceitos de estratégia, e outros também, que comentam, pessoal, o problema é você começar uma estratégia empresarial, olhando os dados financeiros, é a ponta do iceberg, tá, e se você olhar, então, o que está para baixo, das questões financeiras, né, a relação com o cliente, a distribuição, o índice de reclamação, entra no Reclame Aqui, para ver como é que está o índice de reclamação da tua empresa, entra no Google Maps, para ver como é que está o índice de reclamação do teu negócio, da tua empresa, você vai ver que tem muita coisa, tem gente, tem empresas, empresas que as pessoas adoram falar bem, mas tem empresas que você vai ver, está um caos lá, e isso vai refletir nos dados financeiros, tá bom, obrigado pelas participações aqui, e quais softwares você usa? quase 70% do Excel, e eu digo, parabéns, eu sou a favor até o seguinte, se for para usar, se você for dono de um pequeno comércio, usar um caderninho, uma agenda também é ótimo, porque o dono de uma mercearia, ele está trabalhando lá com 50, 150 clientes, ele consegue analisar algumas informações, a partir de uma pequena base de dados, ele conhece no olho a olho, ele fica o dia inteiro pesquisando o cliente no caixa, agora, quando você tem um milhão de transações diárias, eu já não consigo fazer, nem no Excel, nem no Excel, aí olha só, Power BI, é isso que eu falei, Curitiba, você vai ver nas empresas, adoram usar Power BI, Microsoft Azure, ninguém, IBM, o SAP, o AWS e o IBM, ninguém, nem o Oracle, pessoal, são softwares, muito bem elaborados, o SAP também, fantástico, agora, eu queria que vocês trouxessem atenção, para o Microsoft Azure, o Power BI, legal para caramba, e o AWS, são, principalmente sim, o Microsoft Azure, ele tem sido um desafio, os profissionais de gestão de informação, estão começando a usar muito, estão começando a usar muito, se você usa Excel, já é um grande passo, por quê? porque muitas das bases, você consegue exportar, para o Azure, para o Power BI, agora, até quando que você vai aguentar, usar só o Excel? Então, foi só uma curiosidade, obrigado pela participação, pela interação, que vocês fizeram aqui comigo, para a gente poder, entender, um pouquinho do nosso, nosso público, e para finalizar, então, eu quero só, compartilhar, eu fiz alguns resumos, novamente, só, eu quero, desde que não seja redundante, para você, reforçar algumas aplicabilidades do KDD, da parte técnica, realmente, é aquela, é a questão, dos algoritmos, que eu uso, de que resultados, que eu vou obter, e um dos grandes, traduções dos dados, que eu gosto muito, é a árvore, decisões, que depois, eu posso também usar gráficos, para ajudar, nas decisões, mas como a professora Carminha falou, usou a palavra desafios, eu fico imaginando o pessoal, da indústria farmacêutica, o exame faz isso o dia inteiro, o dia todo, com dados, análise, imagine, a biotecnologia, conectada a isso, é muito, olha só, gostei, o Eugênio colocou, a vida está virando números, é uma pena, né, Eugênio, não é só, a gente pensa assim, putz, será que seremos só números? Nós temos que ter também, o nosso tino humano, de mostrar realmente, o quanto que, aquela história da estatística, se pergunta assim, qual a temperatura que está aí? Uma pessoa está a 26 graus, abaixo de zero, a outra está a 25 graus, positiva, está no calor, e, não, como é que é, está com o pé no gelo, e a cabeça no calor, o meio do corpo está quente, a gente tem que ter, essa análise, eu acho, acredito, gosto muito, gostei muito da, da opinião, da pergunta do, do Eugênio, mas nós temos ainda muito a nossa parte humana, só para dar um exemplo, vocês já ouviram falar de governança corporativa, entendeu, nós temos um, um grande colega nosso, desenvolveu a tese na área de governança, a governança, ela permite, dentro, todo o complexo da governança, existem os conselhos de administração, que são profissionais, executivos, executivas, profissionais, que vão lá, dão opinião, opinião técnica, profissional, são pessoas altamente formadas, aí desenvolveram um software, que ele seria assim, um, ele analisa a conjuntura econômica, e ele toma uma decisão, então, dentro de uma empresa, foi citado isso na Gazeta do Povo, tinham dez pessoas, dez humanos, e o décimo, o primeiro, né, elemento, era um software, ele tinha poder de voto, olha lá, o Milton deve conhecer isso aí, já está digitando, e ele tinha um poder de voto, então, eles criaram onze votos, numa empresa, e o décimo primeiro voto, era do software, né, a favor, contra, não sabemos, e ele colocou lá, o décimo primeiro, e aí, a pergunta é o Gênio, vai virar tudo em número? Não sei, vamos supor que, imagine você num avião a jato, a mil e duzentos quilômetros por hora, e encontra uma montanha, na frente, a montanha, né, o equipamento, ele vai falar assim, suba, pega a direita, pega a esquerda, mas o teu conhecimento técnico, mostra que ali, ah, mas aqui é uma região no aeroporto, e a esquerda tem um pequeno aeroporto, uma fazenda, que eu conheço um amigo meu, é claro, que você não vai para a esquerda, mas o computador poderia falar assim, você pode ir para a esquerda, tá, você tem 33,3% de chance de viver, para cá, para cima ou para o lado, mas aí você, com o teu conhecimento humano, você toma decisões diferentes, não é, não são baseadas nos dados do equipamento, mas nos teus dados humanos, tá, enquanto o Milton coloca ali, né, uma pequena pergunta, de umas 10 linhas, né, Milton, eu vou finalizando aqui, pessoal, temos mais alguns minutos, opa, cadê você, ah, tá aqui, então, vantagens, nem tudo é mil maravilhas, existem as vantagens, ajuda as organizações, a fazer os ajustes rentáveis, numa indústria, e é uma solução barata, pessoal, econômica, basta você se matricular no programa de gestão da informação, seja, desde a graduação, mestrado, doutorado, tá, e, e você, depois de alguns anos, vai se tornar uma solução econômica, mas eu digo, econômica, depois que você pega a dinâmica, e constrói todo o processo, realmente ela se torna acessível. Também, facilita a previsão automatizada de tendências e padrões ocultos, é isso que eu gosto no KDD, padrões ocultos. Por exemplo, a professora Denise me contando, né, do trabalho que ela está desenvolvendo com algumas acadêmicas, mostrando sobre a questão de, né, problemas públicos de violência, e aí começaram a identificar padrões ocultos, como os principais chamados policiais, ocorrem em determinados horários da cidade, em determinados dias, né, claro que por um policial, né, por uma policial experiente, eles já sabem isso, mas por uma demanda, em que você tem uma academia de polícia, que está formando novos policiais, e você precisa mostrar, olha, e outra, precisa alocar também, carro, o carro tem que estar abastecido, a viatura, você começa a criar políticas públicas baseadas em dados, fantástico, que nem câmera na rua, você é a favor ou contra, ah, eu sou contra, por quê? Vamos me filmar, eu sou todo mundo de favor, porque eu quero que me filme, vai que alguém me assalta, deixa que filme lá, vamos ver a pessoa, né, e se alguém estiver monitorando isso, já vão mandar alguém, poxa, olha, eu me sentiria, mas se fosse, porque, a menos que esses dados, essas informações, dados, da câmera, sejam usados de maneira ilegal, mas é por isso que a LGPD está aí, e é um processo rápido, para aplicar o Big Data, o que é o Big Data? O Big Data é tudo aquilo que é, imenso em planilha de dados, imenso mesmo, não é só, talvez um milhão de dados, não seja imenso, talvez 50 milhões de dados por dia, sim, é imenso, mas eu digo que o teu comércio local, o teu varejo, a tua loja, eles vão começar a gerar informações, aqui em diante, vejo quantas empresas passaram a vender, pelo Happy, iFood, Net Shoes, Mercado Livre, Facebook, Instagram, com vendas, ou até mesmo pelo WhatsApp, muitas empresas, e está gerando dados, então, tem vantagens, mas também tem desvantagens, o uso indivíduo da informação, nem indivíduo, mas ingênuo, o uso errado, ah, mas eu não sabia, eu peguei e passei aquela planilha de dados, para um amigo meu, que queria usar, LGPD, tem que estudar LGPD, o processo de KDD, requer treinamento, planejamento e propósitos, não adianta eu pegar um software WECA, como a gente faz na sala de aula, pega, pega uma base de dados, pô, professor, olha, professor, chama a professora Denise, professora, vem ver o que eu descobri, mas qual era o propósito, não sei qual era o propósito, achei super legal, e achei muitos padrões, então, vocês não podem perder tempo e dinheiro, com análise sem propósitos, que é aumentar o volume de vendas, que é melhorar o serviço, que é melhorar a logística dinâmica, existem dezenas de propósitos, que podem ser aplicados, se não, é perda de dinheiro, e perda de dados, mas, cada ferramenta tem o algoritmo próprio, isso é uma desvantagem, então, se você usar o WECA, vai usar Python, vai usar R, eu não falei muito de R, Python, mas é, os grandes nomes, da gestão da informação, mas, cada um vai usar, talvez, os dados, que você esteja trabalhando, também tem que passar por, novas depurações, para poder ser usados, e, por fim, uma base de dados ruim, geram, consequências inéditas, então, ela tomou decisão, baseada na média, mas a média, não pode ser analisada, em todos os setores, na questão qualitativa, analisar uma média, a pessoa gostou, outro não gostou, então, o atendimento é mais ou menos, como é que eu vou analisar, mais ou menos, a pessoa gostou, por dezenas de atributos, que ela considera, a pessoa não gostou, por dezenas de problemas, que ela considera que não gostou, agora, a média disso, é uma porção de problemas, pequenos problemas, não sei, então, a média, muitas análises estatísticas, elas, elas servem, como, no paralelo, não posso abandoná-las, eu tenho que usá-las, de maneira paralela, tá, pessoal, o resumo, então, das aplicabilidades, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, Milton, terminou de escrever, faz lá uma perguntinha, Facebook, como é que está o pessoal do Face, e, tá bom, obrigado, pelo pessoal, pelo pessoal que participou, obviamente, que isso é um grande convite, né, para você, entender, e, e sair, talvez, muito saindo zero, né, o que é KDD, o que é mineração de dados, e, para você que já é avançado, obviamente, que é um, é um grande bate-papo, né, pessoal, resumo das aplicabilidades, né, comunicações, trabalhar com comportamento de cliente, setor de seguros, companhias, para fixar preços, já existe seguros, ah, isso é comum, né, seguros para determinadas idades, seguros para determinadas regiões, isso se faz, hoje, de uma maneira, muitas empresas de maneira manual, né, mas agora, nos últimos dois, três anos, as empresas de seguros, startups de seguros, estão fazendo isso totalmente, de maneira analítica, na educação, na educação, a gente já fala há muito tempo, mas é manual, agora está entrando de maneira, é, analítica, é, online, eu saber, o aluno que, ele não está vindo para a aula, o professor pode fazer uma intervenção, e perguntar para ele, ou ainda, automaticamente, olá, fulano, por que você não veio na aula ontem, né, obviamente, é LGPD, eu tenho que ter autorização, eu tenho que ter um contrato, que vincule, eu poder me, eu, o professor, poder me comunicar com o aluno, ou com o contratante do aluno, às vezes, o contratante do aluno, são os pais do aluno, isso já deu muito problema, instituições que eu trabalhei, de, né, dos pais, dos alunos, querem saber a frequência do, frequência, do aluno, e o aluno entrou com o processo, né, falando assim, mas como é que vocês passaram para os meus pais, a minha frequência? Eu, é, são teus pais, é, mas eu que pago a minha faculdade, eu que pago, o meu, o contrato é meu, você vê, olha o detalhe, né, isso tem a ver com a LGPD, obviamente que, depois de um caso, isso nunca mais ocorreu, mas são alertas que ocorrem, que a gente tem que trabalhar isso. pessoal, a indústria, a indústria, tá, prever desgastos de produção, de equipamentos, né, que reduz o tempo de inatividade, os bancos, bancos, como a professora Carminha falou, Nubank tá aí, outros startups de bancos, estão aí, abrindo contas, instantaneamente, em horas, como que, eu já trabalhei em dois bancos, Santander e HSBC, na época, eu me demorava, eu tinha que visitar, eu tinha que ligar, visitar, levar uma papelada, assinatura, demorava dois, três dias, duas visitas, tinha que convencer o cliente, hoje não, hoje você precisa de uma conta, e um cartão de crédito, principalmente de cartão online, né, para fazer compras online, você entra numa dessas startups, preenche os dados, tira a foto dos documentos, você faz uma certa, né, comprovação, eu digo certo para comprovação, que é certa mesmo, né, mas, obviamente, que tudo pode ocorrer problemas, e fraudes, né, mas eu já saio com um certo limite ali, e como a professora também perguntou, mas, e o risco, risco calculado, né, 12%, 15%, mas em troca do que? De ter milhões de clientes? O varejo, ajuda a centros comerciais e mercearias, a identificar, organizar, os itens, eu quero saber quais os itens, que devem estar na prateleira, aí os que não devem estar, pessoal, isso é muito legal, muito dinâmico, e ajuda os proprietários de lojas, ajudar, olha só, McDonald's faz isso, ah, já que você comprou, o número 1, Big Mac, tal, você não quer mais por 1,99, comprar, mais uma sobremesa, por quê? Porque eu sei que muitas pessoas compraram, isso, o nome disso é, encorajar o cliente a aumentar seus gastos, e é mais barato, você aumentar os gastos dos clientes atuais, do que conseguir um cliente novo, tá? Então, veja, você tem lá uma, né, uma clínica de fisioterapia, e aí, claro, fisioterapia é diferente, mas você tem uma academia, de pilates, tal, academia de pilates, isso pode servir, então, paga-se um valor por mês, e de repente, você percebe, poxa, mas será que ele não compraria mais um pacote de serviços, ou ainda, eu vender alguns produtos também, que tem a ver, tem a ver, com o bem-estar da pessoa, e aí você, ah, paga-se, vamos supor, 100 reais por mês nessa academia, você vendeu um produto de 10zão, você aumentou 10% dos gastos do cliente, isso tem a ver com o ticket médio, e, veja, se você chamar uma empresa de comunicação, a gente fala assim, eu gostaria de aumentar 10% do meu faturamento, a pessoa fala assim, por que você não vende sopas emagrecedoras? Tá? Tô falando de maneira genérica, mas como que é assim? Não, você vai ter uma margem tal, e as pessoas compram, às vezes, um alimento rápido, fácil de ser comprado, ou barrinhas de cereais, barrinhas de proteínas, ah, poxa, se você vender 10zão, você aumentou 10%, no teu faturamento imédio, tô falando de maneira genérica, tá? Nós temos os prestadores e serviços, que, a questão dos prestadores, deixa eu só dar uma olhada aqui, onde é que nós estamos, se tá todo mundo vendo, beleza, prestadores de serviços, com telefones celulares, indústrias, serviços públicos, utiliza o data mining, data mining também é um termo, né, de mineração de dados, utilizado, mas, veja, nós acabamos empacotando de uma maneira genérica, tudo isso que nós estamos trabalhando, e, para prever as razões, quando o cliente deixa a sua empresa, tem muitos, né, empresários que falam assim, você nem conhece o cliente que deixou e abandonou a sua empresa, por quê? Porque ele não fala, ele não conta, ele é quieto, a maioria deles, né, aqueles que reclamam, uh, obrigado por reclamar, por quê? Porque você está dizendo o que eu posso ser melhor, né, diferente de empresas que vão lá e detonam o cliente, ah, mas você, você não, poxa, obrigado, tem muito a melhorar, eu vou fazer isso, prestadores de serviços, analisa detalhes de faturamento, interação de serviços, reclamações, e por aí vai, e o e-commerce, né, recomendação de vendas, dados, né, que eu posso trabalhar, isso é fantástico, supermercados, também está muito interessante, olha só, analisar, avaliar padrões de compras, após identificar uma mulher grávida, né, uma gestante, poxa, identificou? Quem sabe criar um padrão agora, a partir dela, para ela gastar, só aqui nesse supermercado, né, vai lá e fisga, os dados dessa cliente, empresas no setor de saúde, fazem isso, planos de saúde, tem programas, principalmente programas empresariais, ah, você está grávida? Sim, então a partir de agora, você tem um, certos benefícios, como que o descobriu? Por quê? Porque foi, né, procurar médicos, tal, 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 e aí o plano identificou, olha, provavelmente essa pessoa está grávida. Investigação de crime, como eu te falei, alocar policiamento em locais e horários mais prováveis de crime. Aí o humilhante está lá, esperando para assaltar alguém, e ao lado dele está lá, o policial pronto, esperando o humilhante, né? É a nossa tendência, né, quem já viu filmes de ficção científica, né, da previsão de crimes, tal, mas, claro, ficção, né, em que ocorre, isso já é possível em muitos dados, nós temos colegas que estudam, são colegas na área da polícia, na área que estuda crimes, e a questão, né, da pública, né, da segurança pública, e a gente sempre troca informações sobre o quanto que a análise de dados está ajudando a nossa sociedade, a ser uma sociedade ainda melhor, melhor em todos os sentidos. E aí é segurança pública, saúde pública, tá? Decisões públicas, por que uma obra vai ocorrer aqui no lugar ou no hotel? E aí você começa a ter toda uma dinâmica, né, que ocorre. Isso, de maneira geral, já existe, né, pessoal? Mas, como eu falei, nós somos uma sociedade em pleno desenvolvimento, a gente precisa cada vez mais. E, por último, a bioinformática, dados biológicos, de grandes conjuntos de dados coletados em biologia, medicina, né, e por aí vai, né, você tem que analisar, isso está ocorrendo em indústria farmacêutica, adora isso. Pessoal, por fim, último slide, mineração tem a ver com previsão de comportamentos? Tem. Aplicado em milhões de dados de transação? Sim. Como? Como? É assunto para um próximo, é um curso, né, de alguns meses. O processo inclui a compreensão do negócio? Sim. É como eu falei, não posso pegar o software, baixar agora o ECA? Você pode fazer isso? Eu recomendo para você usar, treinar, começar a pesquisar. Aí, a partir do momento que você faz a compreensão do negócio, da empresa, dos propósitos estratégicos da tua organização, legal, quais dados eu devo usar? Você vai começar a perceber quais dados são relevantes. Vai preparar esses dados, vai enriquecer os dados. Tem empresas que nem têm dados, tem empresas que têm dados ruins, e tem empresas que têm dados que estão sendo enriquecidos. Como enriquecidos? Ah, eu vou, eu já sei, reanda, telefone, endereço, eu vou perguntar agora se a pessoa gosta, alguma coisa de lazer. Tem cachorros em casa? Você tem pets? Você tem peixinhos, aquário? Você tem, você tem, você tem fim de semana, o que você faz? E aí você começa a identificar padrões. Eu não posso fazer perguntas óbvias do que, puxa, se eu descobrir que essa pessoa tem um pet, então eu vou vender esse produto para ela. Não. Você começa, a mineração é assim, você começa a armazenar os dados, os algoritmos vão nos mostrar padrões. A partir dos padrões, eu tenho lá determinados padrões, esses padrões podem ir lá para a estatística. Eu posso identificar a influência de determinadas variáveis. Então, isso ocorre também. Técnicas importantes como, aqui você vai começar a se familiarizar, classificação, agrupamento, regressão, regras de sucessão, detecção externas, padrões sequenciais, previsão. E por fim, R, eu não falei muito de R, aqui nem de Python, né? Mas só para você saber que R é uma linguagem usada muito na área de dados. Muito obrigado, pessoal. Parabéns para todos vocês que estão aqui comigo, com os professores, com os colegas, nesse momento de desafio. Ah, mas tem o Milton aqui. Pera aí. Não é uma pergunta, mas um caso. Você quer falar, Milton? Caderninho de Dô. Olha só. Um amigo meu estava entrando em uma reunião com a Bíblia e Dinizas, que é um amigo que chega, pede um minutinho, chama o assessor, fala alguma coisa, o assessor sai, a reunião começa. Termina a reunião, volta o assessor, a Bíblia conversa com ele, um amigo do lado. O Bíblia tinha pedido informações de uma loja específica em São Paulo. Todo dia, antes de ir para o escritório, ele passava por algumas lojas, de helicóptero, bem simples, uma das lojas chamou a atenção, estacionamento vazio. Relatórios muito bons, a Bíblia achou que não fechava a conta, pediu uma avaliação dos números. O ponto é que o Bíblia sabia os números da loja. Isso mesmo. É o olho do dono que engorda a boiada, mesmo que olhando do céu. O Milton já tinha me contado esses dados, e se ele passava, chamou a atenção, o estacionamento vazio, mas os relatórios muito bons. Mas, vejam, por que o estacionamento vazio? Ele pediu a avaliação dos números. Ah, Milton, me ajude a entender. Você consegue entrar online? Ah, o Milton só está como ouvinte. Tá. Mas, praticamente o seguinte, os dados estavam errados, né? E aí ele pediu para uma revisão. Espere aí, estão mandando dados, ah, isso mesmo, estão mandando os dados, isso, né? Estacionamento vazio, bom cliente e resultado fantástico, o que está acontecendo? E essa é uma informação, né? Veja, que é só coletada por esse meio. Já existiram casos, veja, de fraude, notas fiscais, que os vendedores de determinada empresa emitiam, né, para o cliente o pedido, sem ele ter efetuado. Aí o cliente, escuta, você emitiu o pedido, ah, não tem problema, o senhor cancela para mim. E aí eu dou baixo aqui, só que a meta do vendedor estava sendo computada. O vendedor tinha altas vendas, mas grande, né, perda. Eu me lembro no banco, meus gerentes, né, meus grandes amigos gerentes, um deles, o Marcelo, o Berbet, sempre referenciado, ele, ele falava assim, Fabrício, não adianta abrir uma conta, só abrir, ela tem que ser boa, eu não quero que você abra agora num cliente porque ele é teu amigo, e amanhã ele vem aqui e encerra a conta, eu quero um cliente eterno. Olha só a visão estratégica, né, do Marcelo. E é isso que eu ia atrás, vamos atrás de clientes, vamos atrás de bons clientes. E ele analisava, conta por conta que eu tinha que abrir, ele olhava, mas esse rapaz, tal, renda, trabalha, tal, parabéns, vai ser bom. Mas para as metas do banco, não interessava, era só número. Fabrício, abriu 16 contas, parabéns, continua. Não abriu, bando embora. Agora ele não, ele olhava, ele falou, poxa, abriu conta boa. Olha, não bateu a meta, mas abriu conta boa. Difícil, os bancos não fazem isso, né, são raros os bancos que estão fazendo isso. Apesar que eu trabalhei nos bancos, é em 2000, ou 2001, é diferente de hoje, quem trabalha em banco tem outra realidade. Mas pessoal, o assunto é vasto, é curioso, nem todo mundo está usando. KDD é um termo que praticamente a gente usa, né, aqui no programa de mestrado, doutorado, muitos vão só conhecer a questão da mineração, data mining, fazem um curso de fim de semana, já colocam lá no LinkedIn, de cientista de dados, e não é essa a realidade, pessoal. Nós trabalhamos com gestão de informação pura, nós cuidamos do que, da qualidade dos dados, então, do trabalho que tem que ser feito, e do, da análise, né, da entrega. Não adianta só você ter um patamar, né, assim, básico, superficial da análise de dados, que você não vai conseguir atender aquilo que a gente precisa. O mundo está aí para ser analisado, como a gestão da informação, tá bom? Agradeço imensamente, acredito que o Felipe, não sei se ele está na outra palestra, Felipe? Eu, professora, obrigado, né, pelas suas... Ô, Márcio, claro, é o Márcio que está ali comigo hoje. Nós fizemos também as perguntas por aqui, né, não temos mais perguntas no Facebook. Sim. Eu quero avisar a todos que essa sessão, ela está gravada na nossa página no Facebook, então, se alguém quiser rever, né, se tiver algumas perguntas posteriores, podem ser postadas lá no Facebook. Eu vou revelar agora a segunda palavra, né, para o preenchimento do questionário de avaliação. O nosso CDIP, ele continua hoje, né, infelizmente, hoje é o último dia, temos algumas sessões no final do dia, então, convido a todos a participarem, né, continuarem festigiando o nosso evento. Professor, muito obrigado pelas suas explanações, né, é um assunto de extrema importância, de extrema interesse, e... Muito bem, né, bem, com saúde. Com certeza. Obrigado, Márcio. Valeu muito pela parceria, apoio. Um abraço a todos. A todos os colegas. Um grande abraço, pessoal. Até lá. Cerramos por aqui essa sessão. Muito obrigado. Bom dia a todos. Vou revelar já a palavra. Obrigado. Um abraço. Obrigada, Fabrício. Oi, professora. Obrigado. Parabéns. Muito bom, tá? Muito obrigada. Eu te agradeço. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Um abração a todos. Até lá. Tchau, tchau.